Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas e é hoje uma das oportunidades para o estudante de baixa renda poder estudar sem os custos das mensalidades. O Gabriel Emílio, de 18 anos, é um dos beneficiados pelo programa. Morador do Novo Gama, em Goiás, ele cursa o primeiro semestre de radiologia em uma instituição do Distrito Federal. Meu foco sempre foi poder passar em um vestibular, passar no Enem e poder começar uma faculdade porque meus pais nunca tiveram a oportunidade de poder cursar uma faculdade. Eu sempre, nas horas vagas, me preparei bem, sempre gostei muito de ler livros e após ver o meu desempenho no Enem, eu vi que eu era capaz de poder também participar desse processo seletivo e conseguir a vaga que eu queria. Me inscrevi no ProUni e fui contemplado como uma vaga. Se assim como o Gabriel, você busca uma bolsa de estudos em uma instituição particular de ensino por meio do ProUni e atende os requisitos do programa, fique atento, pois estão abertas as inscrições para o processo de vagas remanescentes, aquelas vagas que não foram preenchidas por outros alunos e que ainda estão disponíveis. Um detalhe, para o candidato que não for matriculado na instituição de ensino superior a qual ele pretende a bolsa, o prazo de inscrição vai até o dia 29 de março. Já para o candidato matriculado na instituição de ensino superior em que ele deseja se inscrever, o prazo de inscrições vai até o dia 30 de abril. A inscrição deve ser feita em siteprouni.mec.gov.br. Quem tiver qualquer dúvida sobre o processo de inscrição para as vagas remanescentes pode acompanhar o passo a passo disponível neste mesmo site. Então não perca tempo e boa sorte! Se inscreva no canal e ative o sininho para ativar as vagas remanescentes.